Precisando de dinheiro no GTA, eu tenho a solução. Procurem Mauro Mods e Pedro Mods, entrem nas pages e digam que veio pelo Dato e recebam um desconto insano. Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais ou menos é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês como mudar a cor aí da sua arma, uma cor moda de aí pra uma arma específica, como vocês podem acompanhar. Essa pintura roxa toda detalhada aqui, certo? Então, vocês podem ver que o scope está gold ali, ó. Mas a pintura está totalmente, tá vendo aqui, tipo um roxo muito louco, muito foda, pra vocês aí poderem acompanhar. Então eu vou mostrar pra vocês já já como é que faz. Então antes disso, vamos dar aqui uns tiros com esta belezinha. Vamos que vamos. É muito rápido, é muito simples, é muito fácil, galera. Isso mesmo, muito fácil aí de você deixar a sua metralhadora de combate aí com esta cor aqui insana. Além de ser uma cor moda, né galera? Então eu vou trazer esse tipo de glitch pro canal. Nada que fira aí as diretrizes aí do GTA, certo? Pra que a Rockstar não venha a encher o saco. Porque eu também estou cansado daquela balela da galera ficar só atrás de glitch, 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 money, glitch, money. E aí, isso eu não faço mais no canal. Mas é muito louco, muito bom mesmo. Então essa cor é muito foda. Então vamos lá que eu vou ensinar vocês como é que faz neste exato momento. Vamos lá, galera. Então vocês viram que a arma ficou muito louca. Agora eu vou ensinar vocês como fazer. Você vai vir em qualquer ammunition, qualquer uma mesmo. Não precisa ser um ammunition específico, ok? Então vocês vão vir aqui, vai colocar pro lado, vai selecionar o menu das armas e você vai vir aqui em metralhadora de combate. Feito isso, você vai vir aqui e vai colocar essa cor aqui, toque empunhadura metálica. Clicou aqui, selecionou ela, vem aqui na rosa, pintura rosa, clica na rosa, tá vendo aí que ela ficou rosa. E agora volta aqui e seleciona novamente a empunhadura metálica. Isso mesmo, vamos aqui, ó, voltando, selecionando novamente a empunhadura metálica. E aí você sai da ammunition e aí você já pode procurar uma nova sessão. Era basicamente isso que eu queria mostrar. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou, mas ainda é favorito do vídeo. Não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. Como vocês podem ver aqui, eu vou clicar em encontrar uma nova sessão. E aí, já era, galera. Simplesmente quando você voltar já vai estar com aquela cor insana na sua arma muito foda, da hora pra caramba. Então você vai ter uma pintura diferenciada aí na sua metralhadora de combate. Então não esquece de avaliar com o like. Valeu, galera. Não esqueça aí que essa semana vai sair bastante vídeo. Hoje ainda sai mais um vídeo. E eu estou com um projeto muito bacana aí pra gente poder tocar esse canal pra frente. Vamos que vamos. Que o show não pode parar, molecada. Tamo junto. Valeu, é nóis. Até a próxima. Um forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E eu fui.